Vamos lá, gente? Agora vocês vão fazer pra mim um desenho. Pega lá o seu livro, o seu caderno de arte, tá bom? Abre na próxima página. Escreve em cima a data, 10 de sete de 2020, e escreve na frente. Desenho, com S, comandado. Isso significa que quem vai comandar o desenho sou eu. E vocês vão desenhar aquilo que eu mandar desenhar na hora que eu mandar desenhar, tá bom? A gente já fez essa atividade, acho que no primeiro dia de aula. E a gente vai fazer ela novamente, ok? Então agora vocês vão fazer passo a passo tudo aquilo que eu vou mandar. Como se fosse um ditado em português. A professora não dita a palavra, vocês escrevem. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou ditar, vocês desenham, tá bom? A parte que eu ditar. Sendo assim, pode pausando o vídeo conforme eu ditar pra dar tempo de desenhar, tá bom? Primeiro comando. A gente vai desenhar um monstro, tá bom? O seu monstro tem que ter uma cabeça redonda e grande. Segundo comando. O seu monstro tem que ter um corpo retangular. Terceiro comando. O seu monstro tem que ter braços bem longos e finos. Quarto comando. O seu monstro tem que ter mãos grandes com garras afiadas. Quinto comando. O seu monstro tem pernas curtas e gordinhas. Sexto comando. O seu monstro tem pés largos e com garras afiadas. Sétimo comando. O seu monstro tem três chifres. O oitavo comando. O seu monstro tem dois olhos. Nono comando. O seu monstro tem duas orelhas. Décimo comando. Décimo comando. O seu monstro tem uma boca bem grande e cheia de dentes. Décimo primeiro comando. O seu monstro tem um nariz arrebitadinho. Décimo segundo comando. O seu monstro tem manchas verdes por todo o corpo. Décimo terceiro comando. O seu monstro tem um bafo de leão. Décimo quarto comando. O seu monstro é menino? Escolha um nome para ele e escreva ao lado. Décimo quinto comando. Pinte o seu monstro e desenhe o lugar onde ele mora. Esse vai ficar por sua escolha. Tá bom? Então, esse é o nosso desenho do monstro comandado. Vai pausando o meu vídeo e fazendo o comando de acordo com o que eu estou falando. Depois de pintado e pronto, tira a foto e manda para mim, que eu vou responder para vocês lá no grupo dos alunos. Vou mandar a foto de todo mundo do monstro. E vou responder lá no grupo uma coisa muito legal depois que todos eles estiverem prontos. Tá bom? Então, desenhe e já manda para mim. Ok? Um beijo, gente. Bom desenho! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501